Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando um pouquinho sobre o castelo de Montemor, o Velho localizado aqui na cidade de Montemor, tá? Fica a mais ou menos 18 km de Figueira da Foz, ainda aqui no distrito de Coimbra e a gente vai mostrar um pouco sobre as curiosidades, vamos mostrar por dentro desse castelo esse castelo é o que pode ser o castelo mais antigo de Portugal estima-se que a construção do castelo foi iniciada nos anos de 990 então, não é um fato exato, mas estima-se que é o castelo mais antigo de Portugal e também tem várias lendas, curiosidades, muita coisa legal bora lá, vamos dar um rolê por esse castelo que é top, é maravilhoso e é lindo diga-se de passagem, vamos nessa então galera, acabamos de entrar agora aqui no castelo e, meu, uma construção tipo incrível sabe? incrível mesmo só estando aqui pra poder explicar pra vocês pra vocês entenderem na verdade esse corredor maravilhoso, tá tendo alguma coisa medieval aqui hoje a gente veio no dia certo e, bom bora gravar tudo que a gente puder pra vocês e aí e aí Olha, galera A imensidão, cara Desse lugar E o quanto é bonito E agora eu vou contar pra vocês Sobre a primeira lenda Que a gente vai falar aqui Sobre o castelo Existe uma lenda Que se chama a lenda das duas arcas Conta essa lenda Que nas muralhas do castelo de Montemor Há duas grandes arcas guardadas Uma Cheia de riquezas De ouro E riquezas que fartaram a Portugal inteiro E na outra arca Uma peste muito grande Capaz de destruir o mundo Há rumores que uma dessas arcas Já foram encontradas E quem encontrou Teve medo De abrir Porque não sabe Se é a arca da riqueza Ou a arca da peste Bom Essas são só lendas O que a gente conta pra você? Bora pro vídeo Me fala aí no comentário Se você teria coragem ou não De abrir uma arca dessas E eu acho que eu não teria Galera E a vista desse lugar Eu acho incrível Incrível E é engraçado Quanta coisa não passa na nossa cabeça Que já deve ter acontecido Neste local Neste local É... Sobre guerras Sobre... Cara Tantas histórias Este lugar já foi remodelado Várias e várias e várias vezes Então por isso que Claramente não está Nas características atuais Da época de 1080 Que eu acho que foi Quando ele ficou pronto Porém Não deixa de passar na cabeça Tanto de coisas Soldados Que devem ter entrado Aqui embaixo tem uma segunda entrada Soldados que entravam por aqui Naqueles cavalos enormes Rei E etc É caro Tanto de história Que já deve ter acontecido Por aqui E eu mesmo Fico viajando Nessas coisas Aqui Ó galera Filmando de outro ângulo Pra vocês E a localização Deste lugar É incrível Também A vista A cidade aqui de Montemor Eu não consigo dizer Pra vocês agora Exatamente O fato Mas veio da ênfase De Monte Maior Que era Entre aqui E tipo Outra galera De outro bairro De outro monte E eles ficavam Disputando Quem que tinha O Monte Maior E aí ficou Montemor Que aqui seria o monte Mais alto O Monte Maior Bom Foi tipo isso que eu li A gente vai colar ali agora Ficar tendo Alguma coisa medieval A galera A galera tá com as Com as roupas E tal E acredito que vai ser bem bacana Pra mostrar pra vocês também Ó Aqui é outra parte da muralha Lá embaixo A velhinha Ó Sabe-se lá Qual Parte dessas muralhas Estão enterradas As tais arcas Talvez a gente Seja em cima De um monte De ouro Ou um monte De praga Vai saber Hoje domingão Tá bem cheio Aqui bem cheio Assim Bastante movimentado Nós viemos aqui Há duas semanas atrás Tentar gravar esse vídeo Pra vocês Mas apanhamos muita chuva Aqui E o que impossibilitou A gravação Acabamos voltando Estava até tendo uma festa Ali no centro da cidade Uma festa bem bacana Porém Não conseguimos gravar Ó Eu não sei se é um cenário galera Que eles estão montando Sabe Mas ó Cara eu nunca tinha visto Isso eu só vi em filmes Tipo Essas cenas de De palha né Onde É comida pro cavalo Eu acho Bom acho que pra lá A gente não pode ir Tá fechado Devido ao evento E vamos ter que descer por aqui Consegue? Deixa eu falar Ó galera Pessoal vestido Com as roupas da época Sabe Aqui é a igreja A gente já vem mostrar Essa igreja pra vocês Tem algumas histórias Aí também Que a gente tá Que a gente vai contar Daqui a pouco Pra vocês Ó galera Aqui É o que eu falei Da galera Que tava vestido Com roupas da época E aí Um É o que eu falei Que é a outra 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 Que é o que nós vamos ter um cartel que eu não conhecia, mas que é fantástico, como todos viram, se tem possibilidades imensas. E, portanto, estão, parabéns à Academia de Guerra Histórica, de uma pessoa total polígica, e de todos os outros membros que contribuíram para o sucesso desta prova. Como vimos, foi uma prova com algumas dificuldades, sem exagero, porque estamos sempre atentos de tornar estas coisas mais difíceis numa próxima edição. A habilidade da Câmara Municipal de apoio a isto... Olha a galera, tem uma galera com os arcos, eu acho que houve alguma prova, alguma coisa, aqui. Temos aqui uma pessoa da Câmara que é o chefe da divisão de turismo e de cultura, que foi um dos grandes apoios que nos ajudou aqui na montagem da prova. Senhor António Alves! Bora! Bom, galera, certamente teve algumas provas hoje. Tem bastante gente com uns tipo uns arcos, sabe? Arqueiros. E teve alguma prova de tiro ao alvo aí, com arcos e flechas, etc, cara. Pena que a gente chegou num horário fora do padrão, mas ó... A gente não sabia, viemos totalmente ao acaso. E... Bom, perdemos essa parte. Mas bem bacana ver o pessoal fantasiado da época, né? Usando roupas da época medieval. Cara, muito louco. Bem... Legal a gente ter acertado esse dia pra vir gravar pra vocês. Gente, eu nem sei. A gente veio esses dias atrás e eu sei que eu podia estar... A gente tava andando por tudo isso aqui. Mas hoje, como teve a prova, eu não sei como é que vai ser. Mas acho que sim, tem gente turistando por ali. Queria eu passar pra lá agora pra fumar pra vocês, mas já vamos. Bom, galera, bora lá. Tá aberto sim. Ó, aqui é o caminho que a gente chega. A gente vem de lá. Nossa figueira... Acho que tá pra lá, eu acredito. Fica imaginando também, galera. Aqui, tipo, batalhas, etc, que já deve ter... Acontecido nesse castelo. E sei lá, a mente vai viajando, tá ligado? Aqui a gente... É claro, o castelo ele já... Cara... Em torno de 900 e alguns anos. E a gente ficou pensando, tipo, falta... O lugar onde as pessoas dormiam, né? E tal. Só que ele foi remodelado. Muita coisa já caiu. Ele já foi refeito várias vezes, né? Mas... Ainda assim... É muito lindo e muito bacana de se visitar, sabe? Nessa época, a gente... A semana retrasada que a gente veio, a gente foi... A gente não sabia... Que não estava precisando pagar, porque era a primeira vez que a gente veio... No fim do ano, acho que foi em novembro... Dezembro, precisava pagar. Mas pagasse 3 euros. Aí nós acabamos só vindo aqui na frente, conhecendo... E optamos por não entrar. E dessa vez a gente veio pra entrar... E descobrimos que ele está de graça. O verão todo, ele fica de graça. Então, quem estiver por aqui, pode entrar tranquilo, conhecer... Vira e mexe, tem muitos eventos. Então é bem bacana, cara. A gente quer pegar alguns dos eventos que tem. Tem festas por aqui também, sabe? E a gente pretende vir numa dessas festas. Mas o vídeo de hoje... É mais pra mostrar pra vocês, fazer um tour gigante. No castelo mesmo. Contar um pouco das histórias, das lendas. Daqui a pouco... Já vou contar outra lenda pra vocês aqui. Que é bem bacana. E depois a gente termina... Ali na igreja. É uma igrejinha bem bacana também. Com algumas histórias e lendas. A lenda do Abate João em Montemor-Ovelho. A lenda do Abate João, remota ao século IV. Quando o castelo de Montemor-Ovelho foi conquistado aos mouros. Segundo a tradição, a defesa da fortaleza foi entregue ao monge guerreiro com o nome de João. Que anos antes encontraram um recém-nascido abandonado no campo. Tendo-lhe o nome dado de Garcia. Já adulto, Garcia tomou-se um renegado. Um convertido ao islã. Pondo o cerco a Montemor com o exército muçulmano. Com o tempo, a situação tornou-se desesperada. Para os sitiados, sem esperança de vencer, os cristãos decidiram realizar um último ataque. Para evitar que as mulheres e crianças e velhos escondidos na fortaleza fossem feitos escravos, foi decidido degolá-los. Realizada a tarefa, saíram os cavaleiros para o que pensavam ser a sua última surtida. Mas, para a surpresa de todos, conseguiam destroçar os muçulmanos e vencer a contenda. Em desespero, regressaram à fortaleza para chorar a morte dos seus familiares. Mas, tiveram uma grande surpresa. Todos os degolados haviam sido ressuscitados. Mais uma lenda, galera, desse castelo maravilhoso. E, diz algumas lendas também, amaldiçoado. Bom, galera, é engraçado que tem várias, tipo, umas pequenas ruínas, tá ligado? Sem proteção alguma. Se você cair, você que se vire. Ó, bora entrar em mais uma parte magnífica desse castelo. Cara, eu não sei se vocês curtem esse tipo de construção, mas a gente mesmo gosta, cara. A bandeirinha de Portugal. Não pode faltar. Essa vista dá tudo o castelo. Aqui está uma pequena parte da cidade, ó. A gente tem umas casinhas bem antigas. Aqui é a entrada principal, onde a gente entrou. Ó, lá teve uma feira, semana retrasada, o dia que a gente veio. Ficou bem bacana. Ali é... Eu não sei se ali ficam os cavalos, mas aqui tem aquelas paradinhas do cavalo, sabe? De hipismo. Acho que é bem aqui, ó. E ali tem um rio também. O rio Môndego, que acaba lá em Figueira. Que se encontra com o mar. Esse rio é bem gigante. Já contei na história no vídeo de Figueira. E se você não assistiu o vídeo de Figueira, ainda vai lá e assiste então, hein? Que tem bastante história legal sobre Figueira, que é o lugar que a gente mora. E naquele rio lá a gente... Estava tendo caiaque, cara. Esses tempos atrás a gente... Pegou um caiaque. Fizemos uma resenha bem bacana. Não deu para gravar, porque... Vocês estão ligados, né? Celular na água ali não combina, não. Se a gente tivesse já com a GoPro, teria gravado essa resenha para vocês. Mas... Não... Não podemos. Foi bem bacana. Foi 3 euros. Uma hora. Acho que foi 3 euros. Uma hora. Um caiaque para dois. Foi bem bacana. Deu para a gente... Para a gente resenhar muito. E se cansar. Porque, né? Cansa. Bom, acabou aqui. Certeza que foi um evento bem bacana, cara. Que a gente perdeu. A gente não sabia mesmo. Chegamos hoje... Sem saber desse evento que teve. Mas devia ser bem legal. O pessoal vestido como... Não sei se é estilo pagão, né? Sei lá. Mas é um estilo bem antigo, cara. E... Com arcos e flechas, essas coisas. E tipo... Pô... Seria bem bacana... A gente ter visto esse evento. Ó. Galera com os arcos e flechas, ó. Não sei se dá para vocês verem aí no vídeo, galera. O pessoal tudo indo embora. Mas... E eu pensei que a gente ia chegar aqui, cara. E não ia ter escada. Nossa. Eu ia ter que dar uma rola aí para voltar. Mas é isso. Bora indo na igreja. Se estiver vazia, vai ser melhor ainda. Para a gente contar uma história melhor dessa... Igrejinha. Bom, galera. Essa é a igreja aqui do castelo. Ah... Essa igreja foi construída no século 12. Tá? Ó. Tem muita história por aqui. O rapaz da semana que a gente veio contou muita história. Muita coisa legal. Só que... Cara, como ele é português antigo já... Ele fala de uma forma muito rápida. A gente não conseguiu entender muitas coisas. Mas, cara, tem muita história. Ele contou de uma história de uma mulher que foi enterrada viva neste túmulo. E... Bom, eu não percebi a história. Mas foi bem legal, cara. Sei que... Bom... Não vamos conseguir passar a história... Não vamos conseguir passar a história... Total para vocês. Mas... Pelo menos as imagens deste lugar... Maravilhoso a gente consegue passar. Ó... Se não me engano foi esse. Esse aqui... Era o túmulo... Onde a mulher foi... Enterrada viva. Cara, eu curto muito as igrejas aqui de Portugal. Porque elas são... Tipo, realmente, sabe? Muito antigas, cara. E... Diferente. A arquitetura, sabe? Do lugar. Diferente mesmo. Muito show. Ó... Mais um túmulo. Esse aqui tem até uma paradinha pra... Todos tem, né? Não sei pra que que é. E... Legal esse aqui, ó. Aqui já... Doutor Adelino... Bardo Pinheiro. Nasceu em 24 do 9... De 1808. E faleceu... Em 10 do 4... De 92. De 1892. Foi tão modesto quanto... Esmoler. E tem umas siglas aqui que eu não... Aqui está um pouquinho das histórias. Da história da igreja. Se você quiser parar pra ler... Eu acho que aqui eram dois túmulos. Eu não sei. Mas é isso, cara. Um lugar muito bonito. Muito antigo. E... Com certeza... Muita história... Muita história... Aqui dentro. Muita história mesmo. Essas pilastras, cara. Tipo... Diferente, ó. Cara... Uma construção totalmente... Diferente. Bom... Bora dar um rolezinho... E já... Finalizar esse vídeo pra vocês... Que tá ficando... Fazer um filme, né? Bora lá. Quero mostrar mais os lugares ali pra vocês... Já embaixo na parte da entrada. Galera... E que dia lindo... Que a gente conseguiu... Pra vir aqui... Gravar isso pra vocês. Porque eu vou falar... No outro dia tava tudo... Mais fechado... E ficaria bonito do mesmo jeito. Porém... Um dia aberto assim... Um solzão... Com certeza... É muito melhor. Era sempre um... Quero subir. Bom, galera... Vou... Passar por aqui... Só pra gravar também... Essa parte pra vocês. Pra não... Não deixar passar nada. Ó... Aqui é uma oficina de turismo. Bom... Acho que eu posso subir aqui. Ó... As muralhas... Cara, o legal é essa história dessas muralhas... Tipo... Tudo... Já que já caiu... Uma boa parte, sabe? Tipo... Remete à antiguidade... Que é isso aqui, né? A sala de quase mil anos... E... Não teria como tá 100% preservado, né? Com certeza... Ele ia... Ter sim... Alguns detalhes... É isso que o deixa mais bonito, cara... Dá pra subir ali... Tirar umas fotos... A gente tirou uma foto... Quando a gente veio... Bem bacana... E... Pra tirar umas fotos aqui... É o lugar perfeito, cara... Um ensaio de noiva... De casamento aqui... Deve ficar muito louco... Bom, galera... E... Descendo aqui... Tem uma cena... Que a gente viu ali... Espero que aquele cara... Estivesse mijando ali... Que eu acho que é bem... O que ele tava fazendo... Taca a mão onde não deveria... Acho que ele tava fazendo xixi aqui, cara... Deixa eu pegar ele... Que ele vai ver... Vem nas paia... Tá achando que é cachorro... Olha lá... As coisas que a gente vê, cara... Tá achando que é só no Brasil... Ele tá lá... Fechando zíper ainda, ó... Agora... Opa... Acabei de fazer um xixizão... Uh... Peraí que a gente já volta... Bom, galera... A gente tem que pegar uma trilha... Meio que no alto aqui... Para chegar... Na onde eu quero chegar pra vocês... E, cara... É isso... A viagem aqui... Ela tem que ser bem explorada... Porque, tipo... Aqui, tipo... Tem vários... Cara... Vários detalhes perdidos... No meio do nada... A gente encontrou esse... Que ele tava por aqui... Eu não sei onde é que é... É aí? É aqui, ó... Então, chegamos ao final de mais um vídeo, galera... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bacana... É... Gostaram do castelo? Comenta aí o que vocês acharam do castelo... Das lendas... Tá bom? Ah... Não esquece de deixar seu like... É muito importante para ajudar o nosso canal a crescer aí... Estamos chegando aos mil inscritos, tá bom? Se você ainda não é inscrito... Então... Se inscreve aí... Dá essa força... Se você gosta desses vídeos... Pode ter certeza que a gente vai trazer mais vídeos desses para vocês... Aqui de Portugal... Tá? Posteriormente... Da Europa toda... E também... Com certeza... Do mundão afora, tá? Então... Acompanha a gente aí... Em todas as redes sociais... Não esquece aí de se inscrever... Tá bom? Só reforçando... E tamo junto... Até o próximo vídeo... E é nóis! Tchau!